Teto Sanfônico do Brasil Lá do Rio O mato Na caninha Do passado Eu quase nação Eu quase Não faço nada Eu quase que não faço nada Fica na cidade Sem o rei Para o ar Abre tudo Salve O sangue do ar Me aceita Por isso mesmo Não gosto E de como a morte Não sei o nome Sinto rei Eu quase não faço Eu quase não faço nada Sei que não faço nada Sou como o rei Desgarrado Nessa multidão No olhar Caminhando aí Eu quase não faço nada Tchau, tchau Sebastião Silva Parque dos Cafés 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 Vem, amor, vem cantar Põe meus olhos e com quem me deixou Deixa a mágoa pra depois O amor é mais importante A nossa casa tem um geneiro Vai machucando o peito e o amor vai morrer Vai chorando até do peito e não, amor Pois Deus tem medo, desvazem-nos O peito sanfone do Brasil Meus irmãozinhos aí, Sebastião Silva, Marquinhos Café, Gelo Barbosa e Renan Mendes A gente nasceu do Festival Internacional da Sanfona Que é o primeiro festival que eu criei junto com o Celso Carvalho Lá em Juazeiro Então a gente resolveu montar o quinteto a partir desse festival Mostrando outras coisas que a sanfona faz Mas aqui como é festival de forró A gente tem que tocar Alô Garganel, nosso batera Puxa aí a nossa toada do nordestino Quando olhei até o jardim Pugueira de São João Eu perguntei a Deus do céu aí Pugueira de São João O pé do amanhã, o dia são Eu perguntei a Deus do céu aí O pé do amanhã, o dia são Oi, 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 oi Prazeiro que for mais Me pede plantação Em falta d'água, pé de meu gado, vou recerir pela alazão. Em falta d'água, pé de meu gado, vou recerir pela alazão. Oi, 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 oi Oi, 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 oi Devei umas dobrãs Bateu as mãos do sertão E com seu disse adeus, ósinha Eu vou dar contigo, meu coração E com seu disse adeus, ósinha Guarda contigo, meu coração Oi, 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 oi Oi, 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 oi Testei uma asa branca Bateu as asas do sertão E com seu disse adeus, ósinha Guarda contigo, meu coração Se eu te ensinei a Deus sozinha Pra dar contigo meu coração Tudo verde nos teus olhos Se espalha na plantação Eu te asseguro não chora em mim Eu te asseguro não chora em mim Eu vou dar contigo meu coração Viva a sanfona brasileira! A gente vai dar uma lembrançazinha aqui assim Do que a sanfona é capaz Do que o nosso querido Sivuca Compôs com Chicoá Um grande sucesso da nossa história, da nossa música Né, café? Eu falo é um desses milhões Cada um é um trabalho Agora eu era um rei E pela minha lei A gente terá um lugar a ser feliz E vou sair O tempo da maldade Que a gente vê Que não é assim Agora é um fatal Pra lá desse que tal E o que? E você Sumiu no mundo sem me avisar Agora eu é o louco a perguntar Que quer que a vida Há fazer em mim Música Maravilha, vovô! Siga aqui, vovô, também o telepronto Lembrando que o festival De forró da Chapada tem Na prefeitura Todo apoio, todo suporte Prefeitura Municipal de Mucugê Dona Ana Medrado São eles que fazem acontecer Idealizei E a gente consegue, junto com a prefeitura Que ela consiga realizar Esse evento tão grandioso Que é pra Chapada E pra história da nossa música Tá agindo, vei? É Queria apresentar Pra vocês Fiz as aulas de sanfona Fiquei muito feliz Obrigado mais uma vez Pela oportunidade Foi muito bom, maravilhoso Tamo junto E os alunos estão aqui Faço questão de trazer eles aqui Pra subir no palco Ver Essa magia de ver Uma multidão linda dessa aqui Alguns deles pela primeira vez Pra te fazer uma homenagem Uma homenagem a você E ao festival Queria trazer eles aqui Os alunos que foram ontem E hoje pras aulas Pode ser, meu irmão Uma salva de palmas Pra esses alunos maravilhosos Que tão aí, ó Vem todo mundo aqui Os sanfoneiros Os sanfoneiras Que ficaram os dias todos aí Do festival Pela manhã Praticando Estudando com Professor Marquinhos Café Que maravilha Coisa linda, Tadini Eita, coisa linda Eu imagino você, viu Café Dando aula E vendo essa Essa juventude toda aí Alberto Vendo contigo Todos esses dias Alberto Vem pra cá, Alberto Vem pra cá, Alberto Alberto Vem pra cá 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 Tadini Isso é uma prova, Tadini Que é a sanfone Que é a sanfone Olha pra cá Coisa linda A sanfone É imortal A sanfone não vai Não vai se calar nunca Cada vez está Crescendo essas surpresas Que chegam pra gente aqui Fiquei muito feliz Nas aulas Chega um Cabra desse Com essa idade Já coroa Com a sanfona Dessa no peito aqui Coisa boa Chegaram todos, vovô? Chegaram Já, né? Então vamos fazer Vou fazer assim Homenagem a Tadini Primeiro assim Quinta, coração, né? É com você, Tadini Vai Pode cantar Ainda me lembro Do seu caminhar Do jeito de olhar Eu não lembro Vem pra cantar comigo E com carinho É daquele jeito Que ela vem Tento, feito Sempre procurando Ela não vem Esse apeito No fundo do peito Desde que esse jeito Não pode aguentar Esse apeito Mendo o meu desejo Que eu comecei na hora Agora todo mundo comigo Só vocês, vai Por isso eu vou Esperando na janela Sei que se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me encerrando na janela Sei que se vou me segurar Puxa na sanfora, vai Ainda me lembro Do seu caminhar Seu jeito de olhar Me lembro bem Fico querendo Sentir o seu cheiro Daquele jeito Que ela tem O tempo todo Eu fico feito todo Sempre procurando Mas ela não vem E esse apeito No fundo do peito Desde que o sujeito Não pode aguentar É E esse apeito Aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora Por que o G vai cantar Vai Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Sei que se vou me segurar Segura bem baixinho Segura bem baixinho a bota Segura bem baixinho Luiz Dá um lá maior aí Luiz Lá maior Luiz Aquela que a gente ensaiou Pra fazer homenagem A Tagino e ao festival Vou puxar viu Vamos lá Um Dois Um Dois Três E vai Vai Tagino Vai Tagino Você anda pra esse campo Formoso E faz de contas Que existe um rio Que corre pelo leite dourado E deixa a gente Andar magro E se tem um rio Cresce ao lado Um pé de muco G Aqui os lençóis São tão macios É só andar aí pra ver E você vai conhecer O paraíso do Brasil A minha ira é clara ao sol Invade as grutas e é suja em Caetê No poço azul, no poço encantado Onde crescem palmeiras A baíra de vermelho Que sobrevou a piatã Que paira sobre o vale do patinho No buracão do vale do capão No rodo chapéu E um do colibri Isso já combina comigo Pra ficar tudo bom e nada Pegar sabão e ver o palmo com jeito Pra todo mundo ver Como é o nosso festival Isso já combina comigo Pra ficar tudo bom e nada Pegar sabão e voltar Mucu G Pra todo mundo ver Como é o nosso festival Mais uma vez a gente vai Mais uma vez a gente vai Vindo animado Nesse tempo frio Cresce ao lado Um pé de Mucu G Aqui os lençóis são tão macios É só andar aí pra ver E você vai conhecer O paraíso do Brasil A minha ira é clara ao sol Invade as grutas e é suja em Caetê No poço azul, no poço encantado Onde crescem palmeiras A baíra de vermelho Na sobraboa pinha tanque No paine, no sofá e do potinho No buracão, no vale do capão Tudo jovem e o cinto palmeira Deixa meu cantor lá O cantor, meu cantor lá Vê o cantor Isso já combina comigo Pra ficar tudo bom e nada Pegar sabão e ver o palmo com jeito Pra todo mundo ver Como é o nosso festival Oh, caba boa! Isso já combina comigo Pra ficar tudo bom e mal Pegar sanfone e vai pra Mucu G Pra todo mundo ver Como é o nosso festival Tom e forró O meu cantor Vai, vem só mais uma vez Vai, sigo, vai, vai Isso já combina comigo Pra ficar tudo bom e mal Pegar sanfone e vai pra Mucu G Tom e sanfone, minha gente Nosso festival É coisa boa Obrigado, gente Coisa linda, né, gente? Obrigado, gente É isso aí, tá, gente Nossa sanfona, nossa alegria, nossa força Obrigado, meus alunos lindos, maravilhosos Passaram tudo na prova já Passaram de ano Obrigado, meus amores Obrigado a todos Obrigado, obrigado Show demais Que coisa linda Palmas pra eles, palmas Palmas Esse é o Daniel O Daniel, né O Danielzinho é danado Isso aí, tá, gente? Na força da sanfona Fico muito feliz Porque quando eu comecei a estudar Com o Maestro Camarão Ele me falou uma frase Muito bonita Eu pequenininho Ele Diz, Marquinhos Quando O dia que eu for embora Tô te ensinando aqui O que eu sei O dia que eu for embora Continue Ensinando a arte da sanfona Me representando Por aí a fora E ele Papai do céu Chamou o Camarão Já tem 5, 6 anos E ele sabe Que eu tô continuando A história dele A história de ensinar a sanfona E tô muito feliz com isso Marquinhos Café É nosso professor Marquinhos Café Me vir em cada um Desses bebês aqui A gente fica muito feliz Porque a cultura da sanfona Não morre É eterna Viva o forró, minha gente Pegando o gancho aqui Que a gente tava cheio de bebês aqui Eu quero mandar um alô Todo especial A essa querida criancinha Maria Clara Lá de São Sebastião do Passé Tá aí, Maria Clara Um abraço pra você, bebê Cheiro, minha linda Tô devendo mais nada, viu Maria Clara São Sebastião do Passé Gente, prazer imenso Tocar mais um pouquinho Pra vocês aqui Em meio a tantos grandes mestres Tá gindo, tu é o cara Vê se vai Te louvo Poderoso chefão do Quinteiro Te amo, Sebastião Vamos embora A todo mundo eu dou o psiu Perguntando por meu bem Vendo o coração vazio E vacina da psiu Daviá, vem cá também Eu canto e vocês respondem Tu que andas pelo mundo Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que fala aos passarinhos Alivia minha dor Onde anda meu almoço Daviá Como é, zamponeiro? Aqui os cafés Já vem o tá gente chegando por aí Como é, como é? Esse cabra tão habilidoso Del Barbosa E tu aço Alô, e tu aço Sabiá Do que tanto anda no mundo Onde anda meu amor Sabiá Como é, Renan Mendes? Alô, vitória da conquista Ei, povo amado Bem, Renan Mendes Diz por favor Do que tanto anda no mundo Onde anda meu amor Sabiá Onde anda meu amor Tem, Renan Mendes Diz por favor Do que tanto anda no mundo Alivia minha dor Todo mundo Sabiá Pois amém Puxa café Puxa café Galera do Vale do Capão Cheiro no coração E Janete do Ponte da Chapada Minha lindona Que eu mando um cheiro Um beijo No coração E a turma do Pau Acceso Que eu não posso esquecer Esses Maravilhosos Dona Ana Dona Ana tá aí, hein? Tá Coisa linda demais Vixe, Maravilhos Nossa prefeita É tradição A turma do Pau Acceso Aquece seu coração É tradição É tradição A turma do Pau Acceso É festival É São João É tradição É tradição A turma do Pau Acceso Aquece seu coração É tradição É tradição A turma do Pau Acceso É festival É São João Chega no coração de vocês Ó, o café gosta Eu gosto de esquentar O forró daqui é melhor do que o teu O seu bandeiro é muito melhor As moreninhas a noite inteira Na brincadeira levanta a pó É animado, ninguém cochila Chega pra filar pra dançar A entrada tá escrita, é proibido cochilar Proibido cochilar Proibido cochilar Proibido cochilar Proibido cochilar A poeira sobe o suor 10 A gente vê o sol ganhar Zamponeiro padece Mas não pode reclamar Tá ganhando dinheiro É bom dinheiro ganhar Ele deu na entrada Que é proibido cochilar Proibido cochilar Proibido cochilar Proibido cochilar Proibido cochilar Joga o bode Coibido cochilar Vem morena pros meus lados Vem morena vem dançar Quero ver o bode Quero ver o bode Quero ver o bode Quero ver o bode No resto do lego da sabão Até o sol raiá Quero ver o bode Quero ver o bode Quero ver o bode Mesmo caminho Até o sol raiá E o coração de repente deixa o sangue em alvoro Vem morena pro Deus lá, vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrar, quero ver tu requebrar Quero ver, alô Jorge, vou rodar a goiabê Quero ver tu remexer, sou lento da sabona até que o sol raiar Quero ver tu remexer, quero ver tu remexer Esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor Esse teu corpo zuado tem o cheiro do dor Tem o dojo superado, dojo super Tome porra Tome porra Agora o gel barbosa Isso aí, o forró tá pegando fogo Bom demais estar aqui mais uma vez Aumenta um pouquinho o meu retorno aqui, querido Bom demais tocar aqui pra vocês, aqui nesse quinto festival Festival maravilhoso Abraçando aqui os meus queridos do forró do calango Marcando presença Adailto, Bruninha e Rosa estão por aqui também Vamos lá, vamos chotear Pra vocês irem arrastando os pés Vamos lá Você endoideceu meu coração E endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Você endoideceu meu coração E endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Eu disse que já tava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria tá contigo onde está Me abraçando e beijando Me afogando de emoção Me cago com a vida, eu quero um mundo Brudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de canção A língua doce Agora todo mundo quer beber O coral mais bonito do Brasil Vou ouvir agora Vamos lá Você endoideceu meu coração E endoideceu Tá todo mundo apaixonado Você endoideceu meu coração E endoideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o teu amor? E o tempo que já tava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria tá contigo a todo instante Te abraçando e beijando Te afogando de emoção Me cago com a tua vida, eu quero um mundo Brudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de canção A língua doce Amoró Todo mundo quer beber Quando a saudade invade o coração da gente Não tem conversa Quando a saudade invade o coração da gente Pega, vem, vem, vem com o rio Um grande amor Não tem conversa Nem cachaça E de jeito Nenhum amigo do peito Segura o choro E segura o chororô E segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Temer mundo de dinheiro Tem forte que nem sertanejo Só na lembrança de um beijo e chorar O cabra pode ser valente Temer mundo de dinheiro Tem forte que nem sertanejo Só na lembrança de um beijo e chorar Quando a saudade invade o coração da gente Pega, vem, 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 vem Um braço e coat Não tem conversa Nem cachaça E de jeito Nenhum amigo do peito Segura o chororô E segura o chororô Pegar, vem, 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 vem Um burrico E como o gerry, vem um grande amor Não tem conversa Nem cachaça Que de jeito Nenhum amigo do peito Segura o chororô E segura o chororô E segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que vem O cabra pode ser valente Eu nem mundo de dinheiro Sem foto que nem sertanejo Só na lembrança de um beijo e chora O cabra pode ser valente Eu nem mundo de dinheiro Eu nem mundo de dinheiro Sem foto que nem sanfoneiro Eu nem mundo de dinheiro Só na lembrança de um beijo e chora Obrigado, Mucurje! Ô, galera, fui nada! Obrigado, minha gente! Vai, Renan! Arrocha! Agora o Renan Mendes Ô, Armandinho! É, registrou a presença aqui com a gente Do Armandinho do acordeon Armandinho! Chega pra tocar um pouquinho Chega! Alô, Armandinho, ei! Ei! Não se esconda, não, viu? Tá certo! Ô, Armandinho, viva Caruaru, Armandinho! Viva Caruaru, Armandinho, lindão! Falou de mandar Caru na área Primeiro Pico tá lá atrás, Jari Alô, Pão Jesus da Lapa Barreira Juazeiro Uauá De Macaúba Riachão do Jacuípe Bonfim IDC GQA e Leos Coitão Eu admiro a saudade Que flere sem machucar Entrando pela janela Atrás da lembrança no ar Deixando na boca O gosto do cheiro de algum lugar E admiro o poeta Que sabe o gosto que tem Escrevei com a sua pena As penas de outro alguém Que fica, oi, gastando cheiro Quando a saudade lhe vem Ô, saudade já! A saudade faz parte de quem já viu De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho E aí? Sem chamar a atenção A saudade varreu tantos sonhos Deixou vazios tantos pinhos E colocou mais espinhos Que flores na porta do meu coração Eu não senti saudade de quem me fez bem Esqueci quem não trouxe Se nada de bom Não tá felicidade Gostar de alguém Que não soube citar E vou querer quem não tem O bicho ali de amor E no sopro de anjo Me faça dormir Se a casa algum dia Eu cismar de partir Me peça pra ficar Vocês comigo assim, ó! Posso até suportar Por quê? Ou é Clifes também? Por conta do amor E é só você enxergar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Eita! Posso até suportar Eita! Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você enxergar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Segura! Você chegou bem devagarinho O meu olhar Parece um bicho macio O meu anjo da guarda de bobeira Vem pra volta pra você entrar E agora já não tem mais jeito Haja amor e haja peito Pra você morar O meu anjo da guarda de bobeira Comigo! Comigo! Minha banda! Quero ver esse povo! Quando bate o coração Tudo pode acontecer A razão anda a soltar E a paixão anda a aprender O ciúme quer matar E assaltar me quer doer A cabeça quer pensar, mas o amor só quer você Quando bate o coração, tudo pode acontecer A razão manda saltar e a paixão manda aprender O senhor quer matar e a saudade quer doer A cabeça quer pensar Eita! Que delícia, Lili! Ai, ai! Coisa linda! Chama! Apoiece na luz da campina Anoitece no meu coração Tanta terra cabe nesta imã Só não cabe minha solidão Maninha, meu amor Onde é que eu vou? Qual o caminho? Ai, que delícia Pra iluminar Nosso carinho Eu quero todo teu amor Todo mundo sai Eu quero muito povo Proque toda essa palha Quero esse novo pra continuar Pera que aqui no mundo morra Todo mundo voa Vem gás e no bala Vem com o espinho no bala Queimando o mistério Respirando o gás Assim a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor Para isso Fazer a luz Do teu sorriso natural Correr atrás do teu amor Tão sem juízo Viver contigo Nos amigos animais Minha escola se apaga Quando você chega Quando é que eu saio Sonho é do braço E eu ando em casa E vai tudo sem chegar Minha escola se apaga Adorei o sorriso Acabou no trono Dois do paraíso Quando procuro Não encontro mais Assim a minha natureza Não aguenta mais Você Correr atrás do teu amor Ver contigo No jardim dos animais Fazer amor Fazer amor Fazer a luz Do teu sorriso natural Do teu amor Viver contigo No jardim dos animais Viver contigo Se a gente tem pra soco lembrar Amor que a gente um dia perdeu Saudade até cair é bom O cabra se convenceu E é feliz sem saber Pois não sofreu Porém Se a gente vive a sonhar Qualquer que se deseja rever Saudade até cair é ruim Eu tiro isso por mim E vivo dois lá todos Vocês Vocês Proze o braço Minha marca que nem girou Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade O meu remédio é cantar Saudade O meu remédio é cantar 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 Ai, quem me der a volta Pros braços do meu chodó Saudade assim vai doer Minha marca aqui nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Oh, 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 oh Uh, oh, oh Uh Ooh O candingueiro se apagou, o sanfoneiro continuou E a sanfona não parou, o forró continuou O candingueiro se apagou, o forró continuou E a sanfona não parou, o forró continuou Meu amor, não vá se embora Não me peguei mais um bocadinho Se você fosse um descochão Se eu me enxame, vamos dançar mais um pequinho Eu não quero sair mais não Vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão Eu vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão A sanfona não parou O candingueiro se apagou, o sanfoneiro mochilou E a sanfona não parou, o forró continuou O candingueiro se apagou, o sanfoneiro mochilou E a sanfona não parou, o forró continuou Como é que a sanfona de caro-arudoca na Bahia A sanfona não parou, o pedido se apagou, o marquilou De novo, de novo, gostei, gostei, de novo, Renan Arroel de novo Céu Quinteto Sanfônico do Brasil Eu vou chamar aqui rapidamente no palco aqui Duas figuras muito importantes No processo da criação do Festival de Forró da Chapada São meus parceiros queridos Lico, Novaes e Tadeu Gouveia Chega aqui no palco para receber os aplausos de todo mundo Quando a gente resolveu lá no Alpina Uma degustação da cachaça Zabranca E aí Estava junto, como sempre, a gente junto, irmãozão querido Que a gente tem E que são esses parceiros maravilhosos A gente criou esse festival juntos Então, contar sempre com eles Porque tudo isso, toda essa força, dessa história toda Nasceu juntos A gente junto, não é não, Beto? Quer falar? Um palavrazinho, você é boa conversa A gente quer agradecer a vocês por o carinho que vocês têm com o festival E dizer que a gente fica feliz em todo ano estar aqui Se doando, se entregando para fazer o melhor para vocês Valeu? Muito obrigado por toda essa educação que vocês têm Por todo esse carinho que vocês têm um com o outro Entendeu? É isso que faz o festival ser lindo Essa educação, esse carinho que vocês têm um com o outro Valeu? Eita Deus E a nossa prefeita Ana Medrado está ali Ana Que está ali Beijo grande, Ana Obrigado por tudo Ana Medrado, Zenilda A Janete lá do Ponte da Chapada Essa turma do Paracês que é fantástica É uma família maravilhosa Essa turma do Paracês Que quando eu vou comentar sobre Quando a gente vê o negócio do Paracês, a festa aqui Aquela festa, aquela folia toda Mas eles têm um trabalho filantrópico maravilhoso Sempre preocupados com o bem-estar das pessoas Isso é muito importante Toda hora estão pedindo ajuda Não é não? Toda hora vem com uma ripa, um negócio Isso é importante O Paracês ajudando as pessoas que mais precisam Beijo grande Que bom ter vocês aqui A turma do Paracês E a nossa prefeita Ana Medrado ali Ela está sem voz Café quer cantar uma música para o Paracês Valeu, Sanfone Dona Ana Dona Ana está aí, né? Dona Ana Dá uma aí, ó Mais ou menos assim, um chatinho Estava tão testonho Quando ela apareceu Dona Ana, pra você Os olhos que fascinam logo Estremeceu Oh, dona Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Alô, dão de Macaúba, meu irmão É somente ela que me satisfaz Você vai ver a força do Mano agora Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou o sonhador Me ajuda aí, vá Me diz que ela é o final do festival É assim mesmo Se ela é o morango aqui do Nordeste Dona Ana Sabe, não desiste, eu sou o cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Dona Ana, é pra você Te amo, viu? Vamos com essa mulher Até pra guerra Solta a voz no concheio Vai, dona Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Mais uma vez, toca o bonito, vai Vai Valeu, dona Ana, obrigado por esse festival maravilhoso Tá com o Tagina aí, fazendo essa força maravilhosa Obrigado, dona Obrigado, Tagina Não podia faltar essa cantiga dela, não Tá certo, tá certo Então vou aproveitar a Deja E tocar um bocadinho do Boteco de Nu Um abraço, Muritiba Um abraço, Muritiba Volta, meu amor Apareceste ao final Tô procurando este ser que te adora Volta, meu amor Volta, meu amor Fica comigo Amor Não me desprezo Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a Ti Pertence a Ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Por toda a vida Pensando em Ti Gostaram? Querem outro? Querem outro? Querem outro? Simbora mais um Simbora mais um Simbora, cara Simbora, cara Assim, gente Simbora mais um Simbora mais um 1983 Na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro Pra sempre te esquecer Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Eu indo a carta, sentindo o perfil Mas que fazer dessa dor que invade Mato esse amor ou me mata o ciúme O dia inteiro te odeio, te busco de casa Mato os meus sonhos de noite, beijo e te adoro Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Que os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Ainda ontem chorei de saudade Eu indo a carta, sentindo o perfil Mas que fazer dessa dor que invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme Alô, vovô! Logo, logo assim que tiver vou telefonar Por enquanto tá doendo Quanto a saudade quiser me deixar cantar Vou saber que andei sofrendo Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu, nem meu, nem o pensamento Não falarem nada é meu, nem o pensamento Encontrei um anel que você esqueceu Só que o meu barco se perdeu O tempo tá gravado só você e eu Tá ficando aqui um avô de sabor E meu barco se perdeu O tempo tá gravado só você e eu Só você e eu Só você e eu Só você e eu Cadê o governo? Esse é o Quinteto Sanfonte do Brasil Esse é o Quinteto Sanfonte do Brasil Essa você senta com a gente Eu tive um amor Uma força bonita Aqueles que mata Sabor de saudade Teu ex-amor Outras que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta flor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Um poquito de amor E hoje estou tão só Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Tô chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Te lembra que eu Há muito tempo te amo Me amo, te amo Quero fazer Você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino Com o destino Felicidade Felicidade E é você Agora você Chore por ele Chore por ele Chore por ele Com o destino Com o destino Com o destino Com o destino Quero fazer Y Canto Minha amiga senhorita Nunca pude lhe dizer Que você não me perguntou De onde eu venho e pra onde vou De onde eu venho, já não importa Pois já passou Não importa saber pra onde vou Minha amiga senhorita Eu não tenho quase nada Mas tem o sol como um amigo Traz o que é seu Vem morar comigo A palhoça A gente aumenta depois Tem um violão Vem morar comigo 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 Arroça, rapaz Arroça, rapaz Todo dia é quando eu pego estrada Quase sempre Quase sempre é madrugada E meu amor aumenta mais Vem morar comigo Digando mais veloz E a noite todos os faróis Iruminando a escuridão Eu sei Eu tô ali no encontro dela O coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque o coração E o nome dela 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 Gente, é um prazer enorme Fazer, realizar aqui o Festival do Forró da Chapada Com essa energia maravilhosa que vocês têm Como o Tadeu disse super bem aqui Todo mundo cuidando um dos outros E a gente mantendo essa festa tão linda, tão maravilhosa A gente vai encerrar tocando shot Minha primeira canção Pra Cianinha Sinto falta de você Meu amor, não sei viver junto a essa Meus olhos andam cheios d'água Escondem minha mágoa Tô sofrendo de paixão Vivo feito passarinho Perdi o turninho E não encontro alguém Se nascer me ar Não sabe a ferido Agora tô perdido Sem você Pra me achar Sem você Não acha medo Já dói nem sossego Não encontro alguém Pra me acalmar Meu amor, meu amorzinho A dois juntos É meu hoje Pra nós morar Vamos, chão! Sinto falta de você Meu amor, não sei viver junto a essa solidão Meus olhos andam cheios d'água Meus olhos andam cheios d'água Me pego passarinho Perdi o turninho E não encontro alguém Se nascer me ar Não sabe a ferido Agora tô perdido Sem você Pra me achar Se você Não acha medo Já dói nem sossego Não encontro alguém Pra me acalmar Meu amor, meu amorzinho A dois juntos É meu hoje Pra nós morar Não achar Não achar Não achar Quer dizer que seu brazinho foi? Tem nada não que já já passa Aí a gente tem sempre que lembrar Seu Luís, né? Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é Mais tarde aí o marca a boca Com a gente andando a pé Luiz Gonzaga Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia Vai ser baixo Guardando Nas terras onde passei E andando pelos sertões E dos amigos que já deixei De um dois só Poeira e carvão Longe de casa Se vou ter mais uma estação Alegria no meu coração Alegria no meu coração Alegria no meu coração Guardando a arrecadação As terras onde passei Ano pelo sertão E os amigos que já deixei Mãe terra Velho e verão Mostra um sorriso Mostra alegria Alegria no meu coração 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 Que falta me faz chortar Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero amor Que acaba o meu viver Chota dó pra mim E o jeito assim Que alegre o meu viver A safon e encantanación Debaixa Marquinhos Carver Marquinhos Carver Marquinhos Carver Marquinhos Carver Marquinhos Carver Marquinhos Carver Eu só quero um amor E a carne veio sofrer Um chogó de amor Assim me alegre ver E a carne veio sofrer Um chogó de amor Esse é o Quinteto Sanfônico do Brasil Sebastião Silva Marquinhos Café Geo Barbosa Vai forte ele levantando a sanfona, eu não aguento Enam Mendes A existência do Quinteto Sanfônico E da sanfona deve muito a Luiz Gonzaga É, é, sempre foi, né? Ai, São João São João do Carneirinho Você é tão bonzinho Fale com São José Fale lá com São José Peça pra ele me ajudar Peça pro meu humildar Vinte espigas em cada pé Rasta Pés a Bombeiro Olha, Fusão, meu amor Seu momento está lindo Olhe pra aquele balão muito bom Que lá do céu vai sumir Olha, Fusão, meu amor Olhe pra aquele balão muito bom Que lá do céu vai sumir Foi uma noite com a Lulaésia Que investe em teu coração O céu estava assim em festa Porque era a noite de São João Abria balões no ar Chora de bairro no salão No terreiro, teu olhar Que seguiu teu coração 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 No terreiro, teu olhar Vamos embora do evento Vamos embora do evento Vamos pra frente, pra trás da lagoa Pra ser feliz lugar Já sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a tua vida já arrebenta E as cedas Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga só pra voar Todo tempo cruz Todo tempo cruz Todo tempo escuro Negórico, teu olhar Então de volta osamentos Nem medora et과�os pra ficar lebih Para ser feliz lugar Sorrindo e cantar, tanta coisa que viveu em bar Mas o dia que a poesia se arrefeita Viva São João! Viva o Festival de Forró da Chapa! Viva o Festival de Forró da Chapa!